E as negociações entre patrões e empregados do comércio de Londrina para o final de ano começaram ontem, né? A Luciana Miazac ao vivo tem as informações. O Lu, tem contratação prevista? Olha, Cid, essa é realmente a grande expectativa. A gente mostrou aí uma maior movimentação do comércio, essa expectativa otimista para o segundo semestre deste ano, mais contratações, então o comércio realmente está bastante otimista. Nesse momento aí, o Sincoval, o sindicato que representa os patrões, o sindicato dos empregados do comércio, discutem a renovação da convenção coletiva da categoria retroativa a maio. Já está mais ou menos pré-definido um reajuste salarial de 7,5%, que deve representar cerca de R$ 109. E isso também é a expectativa de que fomente o comércio, por quê? Esse dinheiro será reinvestido, as pessoas vão gastar, e aí vão acabar consumindo, gira a economia e essa possibilidade, então, maior aí de aquecimento e também no mercado de trabalho, com a maior oferta de empregos. Algumas questões também estão sendo discutidas, como, por exemplo, horário de funcionamento aos sábados. Qual que é a ideia do Sincoval? Então, que haja uma regra que vala para todos os sábados do mês, e não como funciona atualmente, primeiro e segundo sábado do mês, podendo funcionar até 6 horas da tarde, nos outros não, eles querem que haja uma regra já pré-definida para todos os sábados. Também está em discussão o trabalho durante o carnaval, aquela velha discussão, é feriado, não é feriado, como é que fica, o comércio funciona, não funciona, se abrir vai ter que pagar hora extra, vai ter que negociar a parte, tudo isso está sendo discutido. Assim como, claro, já começa-se a pensar aí no horário de funcionamento do comércio, como é que vai ser o fim de ano, e essa expectativa de movimentação maior. Mas o que a gente sente é realmente um otimismo. Vamos ouvir o que disse o presidente do Sincoval, Ovanis Gava. Com o avanço das negociações da convenção coletiva para o comércio de rua, acreditamos muito que isso vai até antecipar, porque as diferenças salariais já serão pagas imediatamente, as novas campanhas promocionais já estarão regulamentadas, então poderemos, assim, colocar ao empresário que ele poderá já se antecipar, se programar e até mesmo contratar, por que não, novos trabalhadores, porque haverá demanda, haverá um novo cenário para a economia da nossa região. É isso, Cid, a gente vê um otimismo, principalmente aí com os números da pandemia diminuindo, os leitos de hospitais aí, a taxa de ocupação caindo, claro que ainda é um momento de muito alerta, de muito cuidado, mas a gente vê as medidas mais aí flexíveis, né, em relação ao funcionamento do comércio, dos shoppings, dos restaurantes, e tudo isso que tem de acontecer, a melhorar o consumo, a frequência do consumidor, ele passa também a gastar movimento, a economia, e o que acontece é que aqueles postos de trabalho voltam a ser ocupados, e inclusive se fala até numa possibilidade de aumento de vagas aí de trabalho, e é o que a gente espera, né, que mais gente possa estar empregada, possa estar ganhando seu dinheirinho e aí também possa gastar também no fim de ano, né, Cid? Obrigado.